Fala galera, tudo beleza? Então estou aqui em mais um vídeo pra vocês, como podem ver, estou aqui novamente no One Fruit Simulator Bom, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma coisa que eu gostaria de ter feito anteriormente já E eu achei que no caso eu já tinha, como vocês devem imaginar, lembram bem que meu haki do armamento Eu achava que era da cor vermelha anteriormente, só que daí eu descobri que infelizmente ele é da cor rosa, sério Esse haki é da cor rosa, como que eu não percebi isso antes e tipo, isso infelizmente fez meu haki do rei aqui virar da cor rosa Então no vídeo de hoje eu vou estar literalmente aqui com vocês mudando a cor do meu haki Por isso que eu estou no primeiro mapa no caso E outra coisa também que eu tenho que falar pra vocês é que sim, eu finalmente consegui deixar meus status de fruta no máximo Então deixa eu já mostrar aqui pra vocês como que eles estão Por isso que no caso agora eu estou upando até a espada, porque basicamente não vale a pena mais pra mim upar outras coisas No caso, se eu upar a fruta não vai valer de nada, se eu upar a espada vai valer com certeza Uma coisa que estaria bom eu upar com certeza seria a arma, mas por enquanto eu vou deixar sem upar a arma E curiosamente até bugou aqui o coisa do lado, mas beleza Deixa eu mostrar aqui pra vocês meus status atualmente Que estão basicamente assim Devil Fruit já está em 13.000 como vocês podem ver O haki do armamento já está em 13.000 também E o haki do conquistador já está em 13.000 Então se vir em alguma evolução pra esses haki Pode ter certeza que eu vou ter, afinal já está no máximo Outra coisa que eu tenho que upar com certeza é o haki da observação Tipo, o haki da observação meu está no nível 5.520 Uma coisa daí eu tenho que ficar literalmente só fazendo assim Se eu ficar assim daí eu consigo upar duas coisas ao mesmo tempo Até spawnar um sea beast eu acho que está nessa direção aqui pelo barulho O sea beast geralmente é curioso que você pode saber onde ele está Tipo, de acordo com o barulho que ele faz Porque ele faz um barulho maior pro lado que ele está Quer ver? Vai estar por aqui nessa reta aqui Só que a questão é onde exatamente Isso é um pouco complicado Aqui ó, como vocês puderam ver Foi exatamente na reta que eu apontei anteriormente Daí você vem aqui no sea beast e derrota ele Simplesmente só com um golpezinho Eu achei que eu já estava transformado Mas beleza, deixa eu derrotar aqui o sea beast Com um golpezinho só sequer Será? Ok, consegui derrotar Dropei até uma fruta, bora ver que fruta que foi É, uma fruta inútil, beleza Beleza, beleza, beleza Tá, ok, vamos ignorar essa fruta, né Tipo, tanto faz dessa fruta aqui que eu dropei Mas bora lá então Bora ver que haki que eu consigo pegar Curiosamente o sea beast nasceu no mesmo lugar Onde troca a cor do haki Então já foi uma coisa boa pra mim Já vim aqui pra onde troca o haki Então só bora, bora ver se eu consigo pegar Esse haki do rei vermelho E também do armamento vermelho Deixa eu tirar essa roupa que eu tô usando Tipo, eu não vou usar pra nada no momento Então não faz sentido eu ficar usando a roupa No caso, eu acho que faria sentido, né Só que não tem como desequipar o visual, né Deixa eu ver Ah, tem como desequipar, é verdade Deixa eu tirar os equipamentos aqui Prontinho, equipamento tirado E agora temos apenas a cor aqui dos itens e tudo mais Então bora lá, bora ver se eu consigo pegar aqui No caso, a haki do armamento vermelho Eu sei que pode demorar porque o vermelho é bem raro Então só bora começar aqui Tá, você tem que ter pelo menos o nível 251 Pra você ver a cor do seu haki E tem que gastar 350k Meio que eu já tô com 2,6 bilhões Então eu posso trocar a vontade e a cor do meu haki Então bora ver aqui, trocada a primeira vez Bora ver Ok, cor azul É bonita, é bonita Eu não posso negar a cor do haki do armamento azul É muito bonita, olha isso Fica até um efeito bonitão aqui Mas eu quero vermelho, de verdade Eu quero vermelho Eu sei que combina com o meu personagem a cor azul Mas bora tentar pegar esse vermelho aqui Então vamos lá, vamos ver Qual vai ser a cor do próximo haki Ó, azul claro, que isso Esse aqui ficou bem mais bonito Que isso Ok, ok Azul claro ficou muito melhor Mas ainda assim Eu quero o haki vermelho Assim como eu disse anteriormente Então vamos lá Vamos ver Talvez eu consiga todas as cores já aqui nesse vídeo Até pegar o vermelho Mas bora tentar, né Porque vai demorar um pouquinho Com certeza Eu esqueci que eu tenho que desativar o haki Pra trocar a cor, mas beleza Troquei Peguei a mesma cor azul claro Ok, nada demais Aí complica, né Vou ter que ficar trocando por um bom tempo provavelmente Mas bora lá Ok, azul escuro Nada demais Aí é complicado Vou ter que ficar desativando o tempo todo Sério, isso Tá, vamos lá Próxima cor Ativei a observação Se queria Que isso Olha que roxo bonitinho Deixa eu pensar aqui dentro Aqui dentro é muito escuro, né Deixa eu ver Olha que roxo bonitão Que isso Esse roxo aqui é bem bonitão mesmo, hein Eu acho que um haki do rei Na versão roxa assim Ficaria muito bonito Mas bora tentar trocar Porque eu quero vermelho Sério Qualquer um vermelho Pode ser vermelho claro Vermelho escuro Só não seja rosa Porque o último vermelho que eu peguei Era rosa Eu achei que era vermelho Porque era rosa avermelhada Mas ok Vamos lá Então próximo Ó laranja Que isso Esse laranja aqui Tá bonitão Mas vamos lá Próxima coisa aqui Vamos ver Que cor que é Próximo Eu acho que isso aqui É o rosa que eu tava anteriormente, né Eu sou um pouco daltônico Parece, né Eu não sou daltônico Mas de verdade Às vezes confundo rosa com vermelho Então tipo Deixa eu parar de bater aqui Seria mais fácil de ver É, isso aqui pra mim Parece ser rosa Eu tenho quase certeza disso Então bora trocar Porque eu não quero rosa Eu quero vermelho Em si O vermelho bem chamativo mesmo Foi um vermelho bem clarinho, né No caso Porque vermelho claro é rosa Mas, né Nossa, a cor branca Nossa, a cor branca é muito boa, né Olha isso A cor branquinha aqui Bonitona A cor branca Deixa eu só resetar Eu acho que eu vou marcar spawn nessa ilha E eu vou resetar Porque essas asas do vampiro Tá atrapalhando Eu não queria Tipo, antes eu ativei a asa do vampiro Sem querer Porque eu apertei B Quando eu fui matar o Ceabiche Mas bora resetar aqui Porque eu quero tirar essa asa do vampiro Só resetando que dá pra tirar a asa do vampiro Então vamos lá Bora continuar aqui trocando E ver se eu consigo pegar O haki que eu quero realmente Então vamos lá Vamos ver aqui Próxima cor Vamos lá Deixa eu sair aqui fora Pra mostrar pra vocês Que cor que vai ser Será que vai ser já a cor Nossa Brilhou vermelho Brilhou vermelho Mas continua branco Aí é triste Brilhar vermelho e continuar branco É triste demais Mas beleza Tá, vamos lá Próxima cor Vamos ver Nossa Toda hora brilha vermelho, né Agora que eu reparei Mas ok Vamos ver Continuando aqui Pelo que parece Vai demorar bastante Pra mim conseguir pegar Essa cor vermelha Afinal Parece ser bem rara Tá, isso aqui é rosa Eu tenho certeza que isso aqui é rosa Deixa eu até testar isso aqui Vou usar o haki do rei Se o haki do rei Ficar vermelho É o vermelho Se ficar rosa É o rosa Vamos ver aqui Beleza Ok, é o rosa Dá pra ver claramente No haki do rei Que esse aqui é o rosa Então vamos trocar Porque rosa Já tava com rosa Anteriormente Então vamos ver Se eu consigo realmente A que eu quero Ok, vamos lá Tiro rosa Vamos ver Próxima cor Branco de novo Ok, nada demais Eu vou fazer um pequeno corte aqui Eu volto com vocês daqui a pouco Eu vou trocar umas 10 cores aqui E ver Se vim o vermelho antes Eu volto com vocês E já mostro Mas se não vim Aí eu continuo trocando Mas só bora então Enquanto tava trocando aqui Eu peguei esse laranja aqui Com o amarelo Vamos testar Que cor que é essa aqui Tipo no haki do rei No caso Tem que esperar 40 segundos Então eu vou esperar aqui E eu volto com vocês Assim que tiver Tipo liberado o haki do rei Que eu tô de verdade curioso Pra ficar Pra saber que cor que é essa De verdade mesmo Ok, bora lá então Bora testar aqui o haki do rei Vamos ver Que cor que é essa aqui Ok, pelo que parece É amarelo realmente Eu achei que seria laranjado Mas é um amarelo diferenciado assim Então vamos continuar trocando né Eu gostaria de verdade Que desse pra deixar Mais claro aqui dentro Mas pelo que parece Não dá pra deixar mais claro Então bora lá Volto com vocês daqui a pouco Vou ficar trocando Exatamente dessa maneira aqui Que eu tô assim Tipo Ok Ok Tá Dessa vez Definitivamente é vermelho né Deixa eu ver se isso aqui é vermelho Tipo Tá muito vermelho pra mim Então Isso aqui definitivamente é vermelho Então vamos lá Eu tô aqui com vocês assim Que tiver Carregado o meu haki do rei Pra poder usar de novo Porque de verdade Eu acho que eu consegui O haki vermelho Tipo Do nada assim Total Mas bora lá Vamos dar uma olhada então Ok Finalizado aqui o tempo Então bora usar aqui E ver o teste aqui Como vocês podem ver aqui Na lâmina da minha ouro Claramente É a cor vermelha Mas eu quero ver Como que fica No haki do rei Então vamos lá Bora Fechar tudo aqui Beleza Bora lá Bora ver Então esse haki do rei Maravilhoso Que é o haki Do rei vermelho Realmente Dessa vez é o haki do rei vermelho né Me fala aí por favor Se for outra cor Eu vou tá De verdade bem triste Porque pra mim Tá vermelho aqui Então eu acho que esse aqui Definitivamente é o vermelho E não vai ser trocado né Tipo não vão do nada Aparecer pra mim Um haki rosa Que como apareceu Da última vez Eu tava com o haki vermelho Eu tenho certeza disso Mas do nada ficou rosa né Fazer o que? E pelo que eu vi As únicas cores Que eu não peguei aqui Foi literalmente O rosa E o verde Claro Pelo que parece Tipo não existe verde escuro Mas eu quis falar Que é verde claro Vai que adicionam Um verde claro Porque todas as outras cores De haki Eu consegui pegando aqui Trocando Mas curiosamente Foram essas únicas duas cores Que eu não consegui E sim Aquela rosa Que eu tava anteriormente Era vermelho Arrosado Tipo Do nada Ficou vermelho arrosado Por algum motivo Meu haki Será que é de tanto usar ele? Pode ser né Vai saber Não sei Vai que acontece isso Por algum motivo Depois de você usar muito tempo O seu vermelho Ele fica arrosado Pode acontecer Mas bom É basicamente isso Por esse vídeo Espero de verdade Se vocês tenham gostado Foi um vídeo mais simples Só pegando a cor do haki Finalzinho E também mostrando pra vocês Que eu finalmente tenho A força máxima Do poder da fruta No caso Que literal Demorou bastante Mesmo pra pegar isso Sério Eu fiquei muito tempo Mesmo jogando Pra poder pegar O poder máximo Da fruta Assim como eu disse No vídeo passado Digam por favor Nos comentários Alguma fruta Pra mim pegar E comer E mostrar pra vocês O poder dela Porque basicamente As frutas naturais Que eu tenho Elas são boas Literalmente Eu tenho todas as frutas Do jogo Sim Eu peguei todas as frutas Do jogo Duas de cada já Eu no caso Só falta uma mochi Mas né Daí a mochi É um pouco mais complicado De pegar ela né Como vocês bem sabem Hoje eu peguei uma dragão Daí eu completei aqui Trocando com uma pessoa Por uma vampire Então daí Eu fiquei com duas frutas De cada Só faltando Assim como eu disse A fruta mochi Então deixa eu mostrar pra vocês A força máxima aqui Da fruta vampire Tipo Só pra mostrar mesmo Vamos lá pro segundo Cia rapidão Ok Vamos lá Tô aqui no Cia 2 novamente Cheguei aqui nos NPCs Que tem bastante vida Como vocês podem ver Eu até quase levei um tapa Só e morri aqui Porque é bem perigoso né Tipo Esse é um mapa Que simplesmente Eu posso morrer Pra qualquer tapinha Com minha vida atual Eu preciso upar muito Minha vida Mas isso eu faço depois né Depois eu começo A upar meu HP Pra ficar com bastante HP E não morrer assim Tão facilmente Então vamos lá Vamos mostrar O poder da fruta Pra vocês Primeiramente A habilidade Z Sem o modo Eu vou mostrar Todas as habilidades Sem o modo E depois eu vou mostrar Com o modo Eu não vou usar No caso O haki do rei Nesses testes Porque o haki do rei Faz uma diferença Absurda no dano E também eu vou mostrar Com haki E sem haki Tipo Tanto nas formas normais Quanto na forma Híbrida da fruta Então vamos lá Bora começar aqui Sem haki Do armamento Primeiramente Vamos lá Vamos usar A chuva de sangue Como vocês podem ver aqui 149k de dano Esse é o dano máximo Que é possível fazer Na fruta Sem o haki Do armamento E tem um cooldown De 4 segundos Assim como todo mundo Já bem sabe As vezes dá um pouco mais de dano Porque acerta uma vez a mais Mas outras vezes É só o dano básico mesmo Então 149k é o dano Que é padrão Da chuva de sangue O próximo É o tornado de sangue Que tem um dano Até que bem legal Como vocês podem ver Subindo aqui bastante 428k de dano Isso sem o haki do armamento Lembrando Depois eu vou mostrar O haki do armamento E o haki do armamento Multiplica Muito mesmo o dano Daí Vocês vão entender O quanto que muda Aqui A forma de voo Aqui da fruta Nada normal Nada muda A fruta ainda continua Com a mesma velocidade Não importa O nível dela E tudo mais Então vamos lá Agora a última habilidade Lança de sangue Que é uma habilidade De golpe único Então vamos lá Usando aqui A habilidade de golpe único 642k de dano Com 29 acertos Apenas no Geku Moria Então sempre que ele vai acertar Ele acerta apenas O Geku Moria Então vamos lá Bora ativar O haki do armamento agora E mostrar pra vocês A diferença Desse dano Que fica simplesmente Absurdo Sério Não faz nem sentido A diferença Sem haki E com haki Resumindo Se você não tiver haki É igual em uma pis Se você não tem haki Você não tem nada Porque haki Muda completamente Como vocês podem ver Simplesmente o dano Foi pra 11 milhões Lembrando Esse poder Não tem nada de dano Praticamente sem haki Olha isso A diferença Pra vocês terem noção 149k Foi pra 11 milhões Fazendo uma conta básica Com haki Você dá literalmente Mais de 90x de dano Se você tiver O haki no nível máximo Lembrando disso Tem que ter O haki do armamento No nível máximo Então sim Se você tiver O haki do armamento Dá 90x de dano Então vamos continuar aqui Bora pra próximo teste Aqui Que é o tornado de sangue Então vamos ver aqui O dano do tornado de sangue Com o haki do armamento Simplesmente Foi pra 37 milhões Lembrando Caso não lembrem Quanto que deu Sem o haki do armamento Sem o haki do armamento Simplesmente causa Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Calma aí Tá quase 410k No caso eu acho Que foi um pouquinho mais Deixa eu até usar de novo Porque eu tava Virado pra esquerda Então meio que alguns golpes Provavelmente não acertou Então vamos lá 428k É um golpe não acertou Então essa aqui É a diferença Foi mais ou menos uns 90x mesmo Um pouco mais do que 90x Mas é basicamente isso Que o haki aumenta Então vamos lá Próximo skill aqui Beleza Lança de sangue A lança de sangue Que não tem nem como errar Ela né Afinal é um golpe bem área Assim Dá 48.5 milhões de dano Então agora Vamos pra forma híbrida Lembrando A skill Z Dá 11 milhões 13.57 Às vezes né Tipo às vezes dá 11 Às vezes dá 3.57 Depende de quantos golpes Tá certa E essa aqui Dá literalmente Deixa eu finalizar aqui 37 milhões Então vamos pra forma híbrida E ver se aumenta Alguma coisa Na forma híbrida Que eu tô de verdade Curioso pra saber Eu nunca fiz o teste Se essas duas skills Aumentam alguma coisa Então vamos lá Vamos primeiro usar A chuva de sangue aqui Ver se aumenta alguma coisa Acabou de spawnar um Sia lá Do nada Então depois eu dou uma olhada Ok Definitivamente a forma híbrida Aumenta o dano Como vocês puderam ver Foi pra 31 milhões de dano Eu sei que teve 3 acertos Mas provavelmente é porque A chuva de sangue aumenta A quantidade de acertos também Quando você tá na forma híbrida Mas é realmente isso Como vocês podem ver Foi 3 acertos 31 milhões de dano Próximo skill Tormento de sangue Bora ver a quantidade de dano Nossa Ok É definitivamente muito maior Tipo 46 milhões de dano Sem a forma híbrida E com a forma híbrida É uma diferença absurda E a lança tripla Vamos mostrar pra vocês Quanto de dano que é No caso eu usei a lança de deus Ok Nossa Como que eu esqueci E usar a lança de deus Beleza Vamos usar a forma Da lança de sangue tripla E dessa vez Eu não vou chegar ali perto não Mesmo que não acerte Os 3 golpes certinho Mas dá pra entender Que são os 3 golpes No caso Mas beleza Bora lá então Bora usar aqui Consegui acertar todos Eu acho E deu 72 milhões de dano Muito bom Muito bom Sem dúvidas 72 milhões de dano É um dano absurdo E por fim A lança de deus Que você acerta E dá 80 milhões de dano Então sem dúvidas A forma híbrida É muito forte mesmo Eu nem preciso mostrar Que a forma Com o hack do rei No caso disso Fica um absurdo né Porque todo mundo Já sabe isso Com o hack do rei Fica muito absurdo mesmo Mesmo o hack do rei Tá no nível máximo O dano praticamente Não aumenta O nível do hack do rei Então tanto faz Mostrar isso Mas bom É basicamente isso Espero de verdade Se você gostou E digam aí Qual a próxima fruta Que eu posso estar trazendo Aqui pra vocês O pano da maestria Junto com vocês E testando Não me digam Uma fruta meme Lembrando disso Não fale Fruta invisível Nem fruta do giro Eu não vou fazer isso aqui De fruta do giro De jeito nenhum Então digam aí nos comentários Que eu posso estar trazendo Qual vocês quiserem Pra trazer aqui Então é basicamente Espero de verdade Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Eu vejo vocês aqui Amanhã No próximo vídeo Claro Então salou E fui Até mais pessoal Até amanhã E aí Obrigado.